Oi gente, esse óleo milagroso para crescimento capilar, quem me passou a receita foi uma indiana que eu conheço, então a primeira coisa que você faz é botar o óleo de coco em um vidro preferencialmente escuro, mas eu botei nesse aqui claro porque depois eu vou enrolar ele em um pano, então coloca 150 ml de óleo de coco duas colheres de óleo de rícino, duas colheres de óleo de hibiscus, essa é só a primeira parte porque depois eu vou ter que deixar ele três dias em um lugar, bom aqui eu coloquei os óleos já e agora 10 cravos da índia, está tudo escritinho aqui para vocês para vocês não errarem, é super potente esse óleo, a cenoura eu teria que colocar o suco, mas eu achei melhor colocar a cenoura mesmo porque depois quando eu coar eu vou espremer bem e vai sair todos os ingredientes, esses três dias vão ficar enrolado no pano, mas primeiro eu vou dar uma esquenta esquenta em banho-maria, sem deixar ferver, só amornar, depois tampa, bota num paninho e guarda por três dias em um local escuro essa foi a primeira parte, gente, me aguardem